...há 27 anos e graduada em Pedagogia. Exerce atualmente a função de gestora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, CEMET. Fisicanalista clínica há 12 anos, foi a primeira aluna da turma a ser liberada para atendimento com circunvisões fisicanalísticas. É pós-graduada em Universidade Cultural na Educação, Sexualidade...